Arhantura e aí bitos que acompanha o canal aqui é o marque no vídeo de hoje estamos continuando a série detonado do golden eye no 00 agent nós vamos para fazer trem essa é que uma fase bem complexa 00 porque ela tem vários esquemas que precisam ser atentados mas a gente consegue desenrolar assim basta você não perder tanta vida no começo aqui temos as missões essas duas aqui c e d são as mais complexas que tem que ficar esperando dentro do trem e as outras destruir os freios então vamos nessa vamos ver qual é essa estratégia hora let's go a melhor coisa que você não perder vida na no início da fase tá que é ali que o negócio complica vamos nessa você vai abaixar aqui e vai no cantinho isso evita a tira nesse aqui o mais rápido possível para que não estou essas caixas que são só proteção se vê que ele atirou atiraram ali e destruiu aquela caixa você pode pegar o soldado está aqui chegando mais perto assim da caixa vai indo aos pouquinhos até você ver um pedacinho dele e um pedacinho dele ele está vulnerável e você não olha agora baixou perfeito isso é mas ele vai bem devagarzinho cara porque aí você evita que ele atira em você lá tô vendo o bracinho dele ali ó e pronto caiu mais um assim você não sofre dano cara e você consegue desenvolver a fase com uma vida razoável tem mais um lá no fundo que eu não tô nem conseguindo chegar ali ó agora tô vendo a mãozinha dele ali catou em deixa ele se reposicionar olá ele ali foi um pouquinho pulado tá ligeiro esse aí agora pra eliminá lo você vê que cê deu um tiro ele sentiu ali igual foi né aproveita e vai pra cima primeiro freio caraca achei que nos podia iria explodir não aqui tem bastante então você abre afasta primeiro esse aqui ó dá para eliminar tranquilo a melhor coisa usa a mira porque você viu que puxou para baixo no caso do alto em puxou para baixo então usa a mira mesmo que é a melhor opção usar mais a dura já porque é muito soldado aqui facilita um pouco usa a mira melhor coisa novamente vamos só aparecer um pouquinho sempre lá que assim você não morre não cara assim vou ele não tiver também e mais um ali que dá pra gente eliminar de uma forma mais direta perfeito eu vou e abaixado aqui porque tem soldados lá na frente eu não quero que ele veja a gente ó aqui ó esse aqui ó você consegue eliminar daqui basta você tem abaixado igual eu fiz mesmo esquema nessa parte ó vai nas queninhas que você vai ver um pedacinho de soldado lá e esse macete aqui ele é o que desequilibra a fase para você nessa dificuldade porque você consegue chegar lá no final com uma vida até que razoável e aí ó tem mais um ali na esquerda você viu um de preto vai mais um pouquinho aqui a laura assim ó ó acabou sem praticamente perder vida nenhuma né isso vai ser muito importante para a gente prosseguir no jogo e eu vou eliminar logo esse porque senão o negócio pega fogo e tem mais soldados ali então eu vou aguardar até fechar a porta e aí fechou as duas agora sim destrói freio vamos nessa pega lateral sempre o parado com cautela tem bastante soldado lá no fundo corredor e vamos eliminar primeiro esse aqui ó volta talvez você mas porque você voltou marco eu voltei porque ali vai ficar um atrás do outro fechou bem na hora e evita que eu consiga falar isso que o soldado me ajudou a mostrar para vocês o que acontece quando você vai enfrentar soldados alinhados e tem três juntos o da frente evita que você acerte ele ou de trás e o de trás atira e te acerta então é nunca você deve ficar tirando soldados alinhados agora eu tô fazendo eu fiz aquela hora ele tem que estar sozinho pegando as armas aqui ó socorre não para mesmo se alguém atirar pelas costas aqui entre estou e freio daqui pode ser que venha soldados lá fecha fecha de novo boa tem que sofrer os pouquinhos mesmo aí pode ver que eles estão vindo até mim eu não vou até eles é o melhor esquema abre entra na parte do desse banheiro e destrói os freios ó aqui você evita essa surpresa também de vir soldado dali esperou fechou agora a gente vai eliminar os o opa não oi tá só estão esperando aqui ó novamente eu usei o esquema do que daqui né perfeito agora você só corre só vai 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 mais um aqui tá isso só vai servir que eu não parei porque eu levaria tiro mesmo que atirar nas costas nos corredores você faz isso daí se pique monstro deve ter mais um ó lá sabia que tinha mais um agora sim a gente prossegue aqui vai começar a ficar um pouquinho mais apelão tá tem esses soldados meio chatos aqui aqui tá trancado beleza mas dá pra gente eliminar o que tá aqui na frente aqui são soldados de elite mais forte você tem que atirar assim mesmo igual eu fiz ó sem sem pausa cara se não se não não vai pega aqui as armas opa fui surpreendido pelo ó aqui ó novamente ó eles estão usando o corpo um do outro pra poder se proteger então você tem que contornar não tem jeito ainda dá estamos com uma vida até que razoável ainda ó dois você sempre vai afastar quando tiver dois nunca em frente dois soldados estando sozinho verifica se essas portas ó essa e essa ó essa aqui tá trancado então que que vai acontecer a chance de sair um soldado daqui é muito alta então fique esperto com isso quando você prosseguir no jogo sempre vá e fecha a porta anterior pra você ganhar tempo sempre vá e fecha a porta anterior pra você ganhar tempo perfeito olha lá não fala ainda bem que eu esperei cara sempre espera e verifica a gente nunca sabe quando que ele vai vindo fecha elimina manda o freio pro inferno e agora corre pra cá ó esse ponto aqui vai vir mais um quase que a minha arma não funciona não sei porquê perfeito eu vou mesclar as armas que isso aqui vai melhorar bastante peraí vamos bonde mescla as armas aí misturei as armas agora a gente vai ter que matar o uromo eita mano tinha misturado mas não misturou agora foi temos que eliminar o uromove o quanto antes beleza vocês viram ali que eu não atirei na chenya lá atrás certo o que que você vai ter que fazer nesse caso vai ter que voltar pra trás nessa parte que eu vou mostrar pra vocês aqui é bem tranquilo isso tá não precisa ficar preocupado achando que já era a fase você é obrigado a acertar ela lá não é preciso isso como muita gente prega aí que tem que acertar e não sei o que mas não precisa vamos tirar aqui todos os os bloqueios quando completar quatro segundos aí você tem que vai é quando completar a missão de né melhor você não pode sair antes disso ó a ac foi completa mas você tem que sair muito rápido senão a missão falha tá tem que você tem que ficar já na bota que eu vou até mostrar pra vocês com mais calma tem que ficar assim ou bem próximo mesmo porque é tenso você tem que sair ligeiro ó vai completar você sai agora e vai pra trás e vai bastante mesmo cara mesmo sem ver nada ó mesmo sem ver nada fica aqui nesse cantinho elimina os soldados que estão aqui espera o trem explodir lá olha quem tá aqui ó se você vai direto pra lá ela morre então você vai pra essa parte de trás é por isso que tem esse lugar também e aí você pode até voltar aqui ó tá tá tranquilo olha aí e ela volta junto ainda e vamos nessa cara já era fase só ir até o final você vê não é assim tão impossível né como dizem ah tem que acertar cheio lá no fundo se você acertar beleza você ganha um tempinho também e funciona bem também mas esse aqui é um esquema alternativo é isso missão completa a próxima jungle que é a fase da floresta né famosa fase da floresta como um amigo meu disse um colega disse pra mim né que os jogos são interessantes que eles denominam as fases do seu jeito né fase da floresta fase da água fase da neve do barco então a próxima vai ser essa aqui eu espero que vocês estejam gostando da série que tenha ajudado vocês nós nos vemos na próxima beleza então é isso agradeço a companhia e adios e aí